Você não tem a final? Você não tem a final? É a final? É? É a final? Não. Tudo nesse passo, ele deve ter a final. Vem, vem! . 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 Aplausos 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 Aaaaaah! E... Vamos lá. 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 Vamos lá.